Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, tô trazendo aqui um vídeo aqui pro canal, beleza? Galera, tô aqui com o Smithinho, fala aí, Smithinho. E aí, pessoal, aqui no server. E aí, galera, pronto, nós hoje vamos tá aqui gravando aqui... Smithinho sumiu daqui de repente, mas hoje nós vamos tá gravando aqui no... Aqui no servidor PFP Alpha, como sempre, tamo aqui na minha plot. Ah, eu não vou pro Spliff. Eu morei dão, se eu for pra cá, meu? What the fuck? For pra cá. Barra, baú. Calma aí, deixa eu dar barra, baú. Vou guardar umas coisas aqui, daí eu... Calma aí. Barra, Spliff. Entrar. Você tem que abrir uns. Barra, Spliff. Barra, entrar. Deixa eu tirar do caps lock, né? Cadê tu? E aí, Smithinho? Ah, mas eu não quero vir, hein? Você acredita? Quarenta segundos. Quarenta segundos. Bora, bora, rapaz. Bora, rapaz. Ih, cruei. Ih, cruei. Vinte segundos. Véi, eu vou ser o primeiro a morrer. Posta quantos? Você vai me derrubar, né, seu vagabundo? Por que você quer me derrubar? Não quero. Nossa, eu tenho um negócio muito bem. É que eu vou. Derrubei-me? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, tá, beleza. Nem tu, não. Pô, amei. Eu perdi, rapaz. Eu mesmo me matei. Sem querer, na verdade, era pra matar outro cara. E eu caí bem na onde que era pra matar outro cara. Aqui é o plot do smithin. Eu vou agora para o meu plot, né, galera? Deixa eu... Aqui, pode explicar o que está aqui. Barra... Baú. Barra baú. Deixa eu abrir aqui tudo novo, galera. Cadê minha espada? Quanto? Essa aqui? Rapaz. Aqui, ó. Eito. Estou aqui matando o Wither. Aqui da... Minha plot. Ah, lá. Morrer. Estamos aqui, ó, gente, enchendo aqui os baús de Motherstar do Wither para ganhar um dinheirinho, né? Depois, o Smith não está nem falando, mas o Smith não está falando aqui, só eu que estou falando. Vamos esperar o Wither virar um mais não sei o que lá. Vem aqui no Wither. Aqui na minha plot tem permissão só de quatro youtubers para entrar aqui. Você, o Fichas Amado, o Everton e o Matos Maldado. Tá aqui. Você vai na milha mesmo. Ó. Tem um... 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 Eu peguei com oito, eu peguei com oito... Tem um... Tem um, né? Você já voltou hoje ou, Smith? Oi? Oi? Você já voltou hoje? Ah? Não. Que? Calma aí, calma aí. Você já voltou hoje? Ah. Já? Não. Volta lá e me dá as coisas, por favor. Eu sou mentiigo. eu não tenho nada, minha plot é mó lixo quem fez essa plot aí com você? eu, sozinho esse homem qual? o André o André aqui me espalde um item aqui vende muito você tá com qual spawn de Wither? aqui no local lá no local lá no free? por que? não quer mais o pack no meu? eu falo que ele tem 64 ele pega muito, tá ligado? muito mesmo mas eu vejo que ele é armadilho eu vou matar esse Wither que ótimo eu chego tô colando aí tô colando aí a mão vem não caramba tão difícil matar o Wither velho, olha de ferro não, faz com certeza que ele tem uma mão lá o que? eu não peguei nada do Wither olha aí no chão aqui ó eu vou se pegar porque tem tem um negócio meu porra caramba como tem isso aqui? eu vou espalde um item eu vou vender tudo vende essas coisas aqui fio porque tem muita coisa flecha hum? nem tenho ah vou comprar mais um baú velho não, não dá tá quinhentos e poucos mil vamo ver se tem tinhentos vamo ver se tem tinhentos barra baú ae tem dois baús bora matar os bichos piruíeta daqui ai por favor deixa eu cair se eu tenho sentido o que? é que? o que? Ok E aí 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 Véi eu não posso ficar abrindo Skype que eu tô no meio do vídeo né E aí E aí Mano tem que abaixar isso em arpudinho aqui pra ninguém pegar o Skype de vocês e vocês não pode mostrar meu Skype também né ô Eu só vou passar meu skype lá pra frente Depende ainda Eita, pega, tá dando uma grana aqui até Bora ver quantos vai dar os negócios de Wither Lá na minha plot eu vou fazer um cantinho pros inscritos Pros inscritos que comentar Eu vou colocar lá na plaquinha o nome do inscrito Já põe lá eu, já põe lá Já põe eu lá Já põe eu lá já Mano, por que? Mas você não comenta Você não comenta, não compartilha Eu compartilhei no meu face, no meu próprio canal Eu já falei pros meus inscritos Porque pra algum dia eles quiserem jogar comigo Ir lá na minha plot fazer os baragos, os laços, tudo É só me falar que eu Que eu entro pra jogar com eles Eu aprendi agora lá Oi pessoal Deixa eu ir embora Agora tá instalado Só que eu vou comprar uns blocos Eu vou construir Vou deixar um lugarzinho bem bonito Fio, só encosta um zumbi e ele já morre Você mata dois Wither, daí eu mato dois Wither, beleza? Quantos Wither você já matou? Um Aceita, TPA Tô aceitando Ô velho, fala um oi aí, tô gravando e chega no meio do vídeo Ele não tá falando, eu acho que ele não pode colocar Vai, Smitinho, agora o Wither é meu Dois Wither é meu agora O Wither dá muito dinheiro, velho Calma aí, eu tenho que matar esse Wither que é meu Esse é o Wither aqui ainda é meu, sai filhos da mágoa Esse Wither aqui é meu Ciborguito, esse é, esse é, esse Wither é o meu É o outro Véi Eu não tô fazendo nada, eu tava arrumando meu bolso O cara fica com ciúme, velho Fica assim, eu não posso dar pra, que ele tem coisa boa, velho Sai daqui, caralho Vou lá vender as varas incandescentes Deixa eu vender isso aqui, daí eu vou lá tentar matar meu Wither Falta um Wither ainda, velho O cara não, o cara não deixou matar? Feito, caralho Não, meu Deus, caralho Artigo, bo一直 com Olha esse bicha Mamarei 파ntnal Candid Cadid 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 . 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 Deu um erro aqui. Deixa eu parar de gravar rapidão. Deixa eu dar um pause aí, galera. Rapidão. Voltei aqui, galera. Vai, bora lá. Barro arp. Lute. Barro arp. Lute. Tô indo pra lute. Aonde? Aqui, ó. Do teu lado eu tô. Tem um monte de dinheiro. Fih, eu acho que eu vou ganhar um milhão hoje. Eu tô aqui, doutor. Eu acho que eu já vou... Hã? Você acha que você vai... Olha o circo, velho. Olha o circo, eu não disse que nem. Você acha que não viu, Fih? Ih, olha ela aqui. O que ele fez? Olha a porta, velho. Olha o circo. Olha o circo. Fica na... O circo. O circo. O circo. O circo. O circo. Mãe! Mãe! Adivinha! Manoski! Eu enchi um barra baú inteiro! Sem ser o barra baú, sem ser todos! Um dos baús tipo... Ó, vou te falar qual? Barra baú... O baú... O baú hashtag um, velho! Eu enchei inteira! Inteiro! Inteiro de Nether Star! Vou vender agora, vamos ver se vai dar um milhão! Será que vai dar um milhão? Hã? Sei! Sei! Ô, você sabe como faz frio? Oi? Você sabe como faz frio? Faz o quê? Funil! Funil? Não, mas eu tenho alguns funis lá em casa! E também tem funil que dá pra comprar aqui no Barra Warp Plantação! Olha! Olha! Um inventário! Um inventário cheinho de Nether Star! Um inventário cheinho de Nether Star! Vou vender! Deu um milhão e duzentos e poucos! Um inventário! Bora, deixa eu ver aqui. Mais um resto que sobrou! Que faltou, na verdade! Queria ganhar mais coisa, velho! você sabe craftar boners sabe eu queria craftar um velho mano do céu os caras tá iniciando o jogo deste aqui velho tá aparecendo aqui ae daqui uns dias não avisei vocês daqui uns dias eu vou eu vou começar a gravar vídeo de outros jogos tipo de pokémon pokémon mil farm simulator csgo Pai, deixa eu pegar o responde meter, meu, que chato Pai, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar Eu vou comer cap, é, maçã do cap, pra mim, mata esse Winterfell rapidão Ah, véi, o cara roubando aqui, véi, ah, não Oh, véi, ninguém mais tá falando aqui pro vídeo, véi, só... Pior que eu, pior que eu não sei, não lembro como edita e pra mim por a música, no tempo que nós ficar quieto, barra, baú, música pro tempo que nós ficar quieto pra nós ir aqui encher nos baú, fazendo umas coisas aí Não lembro como edita pra acelerar o vídeo Galera, que eu tive aí assistindo, se for um editor aí que quiser editar pra mim, ó, tô aceitando Ó, uns zumbis se pegando, uma patina Aqui é esquerda Cari Fala Poxa Vocês os caras inventam o bolão Nossa O que é isso? 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 Já estou level 20 A espada Não, Iron Bola Não A espada A espada A espada Será que é isso? Não é A espada A espada Vamos lá O que é isso? eu vou comprar mais um baú vamos encher esse baú vamos ter um baú o baú o baú o baú o baú o baú O que é isso? Eu acho que bora finalizar o vídeo Ou vamos esperar um tempo ainda Vamos finalizar o vídeo Esse aqui em que eu não me assinei Não me engano Calma aí Voltei aqui galera Então Deixa eu Coisar aqui Deixa eu pegar essas Estrelas do Nether Aê Nessa borguita Tô aqui pegando essas estrelas do Nether Só antes Um inventário cheio Tinha dado um milhão e pouco Agora vamos ver mais esse O inventário aqui Vamos ver Que vendi aqui Um milhão e duzentos e cinquenta Já Bora da Barra Baú Pegar e vender o resto Aqui Vendi Onde vocês estão? O Mob 3 Hã? O Mob 3 Vem É, tá bom Tô chegando aí Mob Barra Warp Mob Free Chegar aí Bora finalizar o vídeo Aqui ó galera Aqui em cima ó Sobe aqui Sobe aqui galera Bora finalizar o vídeo aqui E pra finalizar Aqui ó Cadê o ciborgue? Aqui não Belei então Então gente Vou ficando com o vídeo por aqui então Espero que vocês tenham gostado Deixa eu trabalhar Peraí, peraí Deixa eu me despedir Deixa eu Fazer o que? E ó Já tem Já dei de teclado Aceita que eu quero que ela ir junto Aceita Beleza Bora Você não aceitou Aceita que é pior Viuquins Bata 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 Vai Manda aí Pronto Então gente Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscrevam no canal E Falou